O programa de hoje é um alerta importante para os estudantes. Quem fez o Enem no ano passado pode participar do SISU 2018, que é o Sistema de Seleção Unificada. Esse processo pode te garantir uma vaga na universidade pública. Mas você sabe como o SISU funciona? Entenda agora ou saiba mais. Quem está aqui com a gente é o Fernando Bueno, coordenador-geral de Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação. Grato por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Líria. Bom, Fernando, o SISU já existe há quanto tempo? Por que esse sistema foi criado? Bom, o SISU existe desde 2010, criado através da portaria MEC nº 2. Então, ele foi criado com a intenção, na verdade, de universalizar o acesso aos estudantes, da oportunidade para o estudante fazer a inscrição em mais de uma instituição e propiciando uma maior mobilidade dele. Assim, não precisa ficar em várias, fazendo vários concursos, vestibulares? Corretamente, também tem isso. Tem a questão também financeira, que antigamente o estudante tinha que fazer mais de um vestibular, tinha que se deslocar, às vezes, de estado, para poder, com gastos com passagem, com hospedagem e alimentação. Hoje em dia, não. Através do SISU, ele consegue, de onde ele estiver, com o computador na internet, acessar o site e fazer a sua inscrição. Então, quem pode se inscrever no SISU? Qualquer aluno que tenha participado do Enem 2017, desde que ele não tenha zerado na redação. Convém lembrar também que agora, no Enem 2017, tem um novo item que foi incluído, que é a questão de treineiro. Esse aluno que se inscreveu no Enem e se colocou na condição de treineiro, ele não pode participar do processo seletivo do SISU. E por quê? Primeiro, porque normalmente ele não concluiu ainda, ou então irá concluir o ano letivo, o terceiro ano dele, somente após a realização do SISU. E também, normalmente, por conta da condição da idade dele. São quantas vagas oferecidas, quantas instituições participantes do SISU? Bom, Líria, aproximadamente 239.700 vagas serão oportunizadas nesse SISU desse semestre. São 130 instituições participantes nessa edição. Entre elas, estadual e também federal. Correto. São das 63 universidades federais que nós temos, 61 já ofertam vagas. Temos também institutos federais que participam com graduações, curso de graduação, universidades estaduais e também municipais. Qual o período de inscrição? De 23 de janeiro a 26 de janeiro. E nessa inscrição, ele tem a opção de dois cursos, né? Exatamente. O estudante, ele tem a opção, lembrando que sempre, para nós, a prioridade é a opção número 1. E para ser selecionado, o que leva-se em consideração? Quais são os critérios? Bom, primeiramente, a meritocracia, então o que vale primordialmente é a nota do estudante. A nota que tirou, né? Exatamente. E a gente também tem a questão da lei de cotas. Então, o aluno, quando vai fazer isso, ele tem que se atentar em qual das modalidades ele vai querer se inscrever. Porque nós temos as modalidades e também tem as políticas afirmativas de cada instituição. Que elas também podem ofertar vagas diferenciadas. Ok. Então, seriam basicamente três modalidades? Essas políticas afirmativas, as cotas e a livre concorrência? Exatamente. Ok. Onde se inscrever? Bom, no nosso site, sisu.mec.gov.br. É cobrada alguma taxa para essa inscrição? De forma alguma. A inscrição, ela é totalmente gratuita para quem participou do Enem. Quais são os documentos necessários que o candidato deve portar na hora de se inscrever e também quando for selecionado? Os dados principais são o número de inscrição dele do Enem com a senha, para ele poder ter acesso ao portal do Sisu. Naquele momento, ele faz a inscrição e depois que ele for selecionado, caso ele seja selecionado, ele teria que ver junto à instituição quais são os documentos necessários. Porque cada uma tem um pré-requisito diferente. O candidato, na hora de se inscrever, você colocou aqui, né? São duas opções. Ele pode alterar a primeira opção? Ele colocou, de repente, ah, pensou um pouquinho, ainda está dentro do prazo de inscrição. Ele pode ir lá trocar? Com certeza. Na verdade, ele é... Ainda mais, né? Adolescente que é instável, toda hora pensa de uma forma. Muda, às vezes, ele verifica a nota de corte, acontece muito isso. De um dia para o outro sai a nota de corte. Ele vê que naquele momento ele estava selecionado, agora não está mais. Ele pode mudar. E isso pode acontecer ao longo do processo. Então, entre os dias 23 e 26, ele pode mudar as opções dele quantas vezes ele quiser. Ele só não pode mudar a partir do dia 27. A partir do dia 27, né? Às zero horas do dia 27, ele já não tem mais essa opção. E o resultado será publicado quando? No dia 29 de janeiro. A partir do dia 29, então, nós teremos o resultado no nosso portal. O período de matrícula nas instituições, ela começa do dia 30 de janeiro e vai até o dia 7 de fevereiro. Lógico, não são todos esses dias. Cada instituição tem a autonomia de escolher quais datas eles preferirem. Então, é importante salientar o estudante que ele tem que se informar na instituição pela qual ele foi selecionado e saber quais serão os dias para efetuar a matrícula. E uma vez que não foi aprovado na primeira chamada, ele entra numa tal lista de espera, seria isso? Isso, exatamente. A gente tem, na verdade, a gente tem a lista de espera, né? A chamada regular, depois a lista de espera. Só que para ele participar da lista de espera, existe o período que vai, começa a partir do dia 30 de janeiro até o dia 7, que é a manifestação de interesse. Então, o estudante que, porventura, não foi selecionado em nenhuma das duas opções, ou que foi selecionado na segunda opção, mas tenha a vontade de se candidatar ainda na lista de espera para a primeira, ele pode entrar nesse período lá e manifestar o seu interesse. Aí, no dia 8 de fevereiro, então, essa lista de espera, ela é encaminhada para as instituições de ensino e, a partir do dia 9, elas já estão autorizadas a começar a convocar esses alunos da lista de espera. Existe um prazo de convocação, um período de convocação? Na verdade, esse período fica a cargo da instituição. Não fica a cargo do MEC. Então, eles têm que entrar em contato com a própria instituição a que eles foram aprovados. Correto. E no caso de não ter dado certo, né, e não aprovou nem na primeira chamada, nem nessa questão da lista de espera, as notas do Enem de 2017, elas podem ser aproveitadas futuramente? Com certeza. Nós temos ainda o ProUni, que irá acontecer, ele é subsequente ao Sisu, e logo depois o Fies, né, que vem aí com a parte de financiamento e o ProUni, que são bolsas de estudo, né, só que ambas para instituições privadas. E temos também, talvez, a segunda edição do Sisu, ele pode aproveitar essas notas? Pode também, corretamente. A partir do segundo semestre, né, ali para o próximo, no começo de julho, acontece então a segunda, segundo evento do Sisu. Sobre as universidades públicas participantes do Sisu, a Viviane Lisboa, do Rio de Janeiro, tem uma pergunta. Ela quer saber. As instituições adotam pesos diferentes para as notas do Enem de 2017? Como o Sisu calcula a nota nesses casos? Bom, Viviane, com relação a essa questão dos pesos, ele é de livre e espontânea autonomia das instituições. Então, para cada curso que a instituição oferta vagas no Sisu, ela pode optar por colocar ou não pesos para determinadas matérias. Nós sabemos que o Enem, ele é composto de quatro grandes matérias, além da redação. Então, ele pode, sim, colocar para um curso um determinado peso, para um outro curso, pesos completamente diferentes. E, às vezes, o mesmo curso pode ter notas diferentes, pesos diferentes, melhor dizendo, para cada universidade ou elas geralmente unificam? Não, então, para cada universidade, cada uma pode adotar o peso que quiser para o curso que quiser. Não é obrigatório. O que pode acontecer, às vezes, é o estudante, no momento que ele está fazendo a inscrição dele, ele acha, ah, para esse curso aqui, minha nota é tanto, para o outro curso aqui, na minha segunda opção, a nota está diferente. Por que isso? É realmente por conta dos pesos. Tá. E como é calculada a nota de corte, nesse caso? Então, a nota de corte funciona da seguinte forma. Digamos que um curso tenha ofertado 30 vagas. Então, ao final do processo, quando já não existe mais opção de inscrição, se existir, além dos 30 vagas, mais alunos, o último estudante a entrar é considerado a nossa nota de corte. O trigésimo aluno, então, a gente utiliza a nota dele como nota de corte para aquele curso. Falando de cursos, né? São quantos, em média, cursos envolvidos nisso? Aproximadamente 7.500 cursos que serão ofertados nesse processo seletivo 2018-1. E as matérias, basicamente? Então, normalmente, elas vigoram muito em torno de engenharias, as partes da área administrativa, né? Que aí engloba administração, direito. E a gente tem também um pouco na área de saúde, que normalmente costumam ser um pouco mais concorridos por conta de medicina. Há cursos de ensino à distância? Não. Nesse processo agora, tanto nesse quanto nos anteriores, não houve ainda a modalidade de ensino à distância a ser ofertado. Mas é algo a se pensar, né? Com certeza. A gente recebe várias informações, pedidos das instituições, inclusive, para incluir. É uma coisa que nós estamos estudando ali dentro do Ministério da Educação. E nada impede de, nos próximos processos seletivos, de repente, a gente oportunizar esses cursos. O estudante que passou no SISU, entrou na universidade, está fazendo o curso e, de repente, não gostou muito, gostaria de transferir, né? Ou trocar de curso. É possível? Não fica mais a cargo do MEC? Fica a cargo da instituição? Como é que fica? Perfeito. Bom, o processo seletivo do SISU, ele é até a entrada do estudante na universidade. A partir daí, fica a cargo da instituição. Então, se o estudante, por alguma aventura, não gostou do curso, ou está tendo alguma certa dificuldade, ou então, ali dentro, conversando com os alunos, teve interesse no outro curso, ele tem que buscar, então, informação dentro da universidade, saber quais são os procedimentos, porque eles existem. Há algum auxílio para os estudantes selecionados? Não, auxílio não. O que acontece é que o Ministério da Educação, por meio de suas ações ali, políticas, ela fornece recursos para as instituições, para que elas possam fazer essa questão mais social, né? Às vezes, o estudante realmente precisa de um amparo para poder se manter dentro da instituição, então, por meio disso, ele pode conseguir, mas ele tem que procurar também, da mesma forma, a instituição e saber como que funciona. Uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Carla Corrêa, sou do Rio Grande do Sul, e eu gostaria de saber se quem está inscrito no SISU pode se inscrever também no ProUni e vice-versa? Bom, Carla, na verdade, pode. Os processos, eles ocorrem em períodos diferentes, mas nada impede de um estudante que estiver se candidatando a uma vaga do SISU, também se candidatar ao ProUni. Na verdade, lá na frente, ele vai ter que optar por um ou outro, ele só não pode ficar nas duas vagas, ou para nas duas vagas. E o bolsista do ProUni, ele pode se inscrever no SISU e depois fazer a migração, abdicar da bolsa do ProUni e ficar no próprio SISU, numa universidade pública? Pode sim, com certeza. É só ele fazer, depois procurar a instituição, fazer, então, o cancelamento dessa bolsa, para que essa bolsa possa futuramente ser ofertada a uma outra estudante e ingressar na universidade pública. Bom, para a gente encerrar, é importante lembrar que o candidato, ele não deve estar apenas atento às datas e aos processos, mas também ele tem de ter um preparo psicológico, porque ele vai ter que tomar decisões importantes na vida dele, como escolher uma faculdade fora da cidade natal, longe da família, como fica. Perfeito. Essa questão da mobilidade é uma coisa sensível e que impacta diretamente a família do estudante. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, tem que ser colocada na mesa, discutida com seus familiares e parentes, para que seja tomada realmente a melhor decisão. Fernando, muito obrigada pela participação. Espero que volte sempre. Lilian, a gente que agradece o espaço e gostaria de deixar aqui também aos estudantes que irão se candidatar a uma vaga no SISU, que acessem, então, o portal nosso, sisu.mec.gov.br, para maiores informações e também o nosso canal de atendimento, o 0800, que é o 0800-6161-6161. Muito obrigado. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada.